Todas as sessões, elas têm embate, que isso é natural, elas têm divergência, que isso é natural. Então, nós, assim que assumimos, hoje a gente fala as mesmas palavras, que a gente vai trabalhar com harmonia e união com todos os vereadores. Afinal, a gente está na presidência de todos os vereadores, não somente quem votou e quem deixou de votar. Então, hoje nós tivemos uma sessão tranquila, teve projetos do Executivo, três projetos. Eu vou destacar o projeto da OSCIP, que é um projeto muito bonito, que hoje nós temos aqui a APAD, que é a Sociedade dos Pais e Amigos dos Autistas, que é encabeçada pela Secretaria da Mulher, Suene Barbosa, que faz um belíssimo trabalho em Presidente Dutra, todos sabem da força de vontade e determinação dela. E, brevemente, ela poderá receber ajuda do município para poder tocar aquele projeto, que é um projeto muito bonito. Abraça as crianças com autismo, não só as crianças, mas os pais e as mães, porque quando eu tenho um filho que é autista, e a gente tem a dificuldade, as limitações, em outras situações ele é mais avançado que outras pessoas, então a gente sabe da dificuldade. E aquelas pessoas que não têm condição de levar seus filhos para acompanhamento, a gente sabe da dificuldade. Então, de todos os projetos, hoje eu destaco esse, que foi aprovado, foi um projeto mandado pelo Executivo, pelo Prefeito Raimundo Aldilá, aprovado por unanimidade, com todos os vereadores que estavam presentes, estavam 12 vereadores, e hoje foi um dia produtivo, como espero a Deus e todos os outros que virão. E a gente está aqui para cumprir o nosso papel de vereador, cumprir o regimento da Câmara, e estamos de portas abertas para todos aqueles que necessitarem do nosso apoio. Presidente, quando o senhor fala em harmonia entre vereadores, isso inclui também a harmonia entre os poderes, afinal de contas se vive num sistema democrático, né? E essa união, ela é benéfica para a população, na sua visão? Adonias, há muitos anos atrás se resolviam problemas de outras maneiras, com guerra, com arma, medindo força. Hoje, nos tempos atuais, republicanamente a gente discute no diálogo. Então, esta casa está aberta ao diálogo. Estivemos hoje aqui com o presidente do Sintesp, o Gilvan Freire, abrimos espaço e fala para eles. Então, a gente vai trabalhar em harmonia com o legislativo, com o executivo e com o judiciário. Nós estamos de portas abertas para receber todos aqueles que quiserem vir à Câmara. Nós estamos abertos ao diálogo, a conversar. Já tivemos, inclusive, fizemos uma visita de cortesia ao doutor Clodoaldo, o promotor de justiça. E vamos fazer os outros poderes. Assumimos agora a Câmara Municipal. E estamos aqui para trabalhar e dialogar com todos. Nosso objetivo é o presidente Dutra. Aquele que quiser o bem de presidente Dutra, aquele que quiser trabalhar e levar benefício para a sociedade, nós sempre estaremos aqui de braços e portas abertas. O senhor falou que tem sessão, a próxima sessão será na quinta-feira agora, dia 16. Se é em virtude da segunda-feira ser segunda-feira de carnaval? Olha, pelo regimento tem sessão ordinária quinta-feira. Então, nós vamos ter a sessão quinta-feira. Até porque, como você mesmo falou, na outra semana já tem carnaval. E tem projetos que têm que ser votados. E a gente vai realizar a sessão quinta-feira e estejam todos convidados.